Alan dos teclados, ou a casta pova Eu vou dançar, eu vou dançar, eu vou pedir o som, menina linda vem pra cá e vamos balançar Eu vou dançar, eu vou dançar, eu vou pedir o som, menina linda vem pra cá e vamos balançar Eu gosto de dançar, bem agarradinho, mexendo pra lá, mexendo pra cá Bole, 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 mexe, 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 é que o seu gatinho vamos balançar Eu gosto de dançar, bem agarradinho, mexendo pra lá, mexendo pra cá Bole, 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 mexe, 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 é que o seu gatinho vamos balançar DJ aumenta o som, bota pra tremer o chão, agita essa galera aqui nesse salão DJ aumenta o som, bota pra tremer o chão, agita essa galera aqui nesse salão Alan dos teclados, ou a casta pova Eu vou dançar, eu vou dançar, eu vou pedir o som, menina linda vem pra cá e vamos balançar Eu gosto de dançar, bem agarradinho, mexendo pra lá, mexendo pra cá Eu gosto de dançar, bem agarradinho, mexendo pra lá, mexendo pra cá Bole, 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 mexe, 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 é que o seu gatinho vamos balançar Eu gosto de dançar, bem agarradinho, mexendo pra lá, mexendo pra cá Bole, 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 mexe, 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 é que o seu gatinho vamos balançar DJ aumenta o som, bota pra tremer o chão, agita essa galera aqui nesse salão DJ aumenta o som, bota pra tremer o chão, agita essa galera aqui nesse salão DJ aumenta o som, bota pra tremer o chão, agita essa galera aqui nesse salão DJ aumenta o som Maluquinha, maluquinha, ela é muito doidinha, essa menina quando bebe, fica toda sonhadinha Bebe pinga com limão, ela não tem jeito não, depois fica muito louca e quer até tirar a roupa Ela tira a blusinha, depois tira a sainha, a cachaça tomou conta dessa dona safadinha Ela tira o sutiã, seu segurança corre lá, se ela tira a calcinha, hoje o bicho vai pegar A festa tá animada, todo mundo tá legal, se a menina maluquinha tá fazendo eu faça mal A festa tá animada, todo mundo tá legal, se a menina maluquinha tá fazendo eu faça mal Fazendo striptease, ela tá fazendo striptease, quer me matar Fazendo striptease, ela tá fazendo striptease, quer me matar Maluquinha, maluquinha, ela é muito doidinha, essa menina quando bebe, fica toda sonhadinha Bebe pinga com limão, ela não tem jeito não, depois fica muito louca e quer até tirar a roupa Ela tira a blusinha, depois tira a sainha, a cachaça tomou conta dessa dona safadinha Ela tira o sutiã, seu segurança corre lá, se ela tira a calcinha, hoje o bicho vai pegar A festa tá animada, todo mundo tá legal, se a menina maluquinha tá fazendo eu faça mal A festa tá animada, todo mundo tá legal, se a menina maluquinha tá fazendo eu faça mal Fazendo striptease, ela tá fazendo striptease, quer me matar Fazendo striptease, ela tá fazendo striptease, quer me matar A festa tá animada, todo mundo tá legal, se a menina maluquinha tá fazendo eu faça mal A festa tá animada, todo mundo tá legal, se a menina maluquinha tá fazendo eu faça mal Fazendo striptease, ela tá fazendo striptease, quer me matar Fazendo striptease, ela tá fazendo striptease, quer me matar Fazendo striptease, quer me matar Tô com saudade do teu beijo, do teu corpo, teu calor Meu coração já não suporta mais viver sem teu amor Tô com saudade do teu beijo, do teu corpo, teu calor Meu coração já não suporta mais viver sem teu amor Se você ainda me ama, meu amor, volta pra mim Estarei te esperando de braços abertos, meu benzinho Se você ainda me ama, meu amor, volta pra mim Estarei te esperando de braços abertos, meu benzinho Pra te amar, pra te amar, pra te amar, só te amar, meu amor Além dos tembados, o arrasta, o arrasta, o arrasta, o arrasta Tô com saudade do teu beijo, do teu corpo, teu calor Meu coração já não suporta mais viver sem teu amor Tô com saudade do teu beijo, do teu corpo, teu calor Meu coração já não suporta mais viver sem teu amor Se você ainda me ama, meu amor, volta pra mim Estarei te esperando de braços abertos, meu benzinho Pra te amar, pra te amar, oh, pra te amar, só te amar, meu amor Pra te amar, pra te amar, oh, pra te amar, só te amar, meu amor Se você ainda me ama, meu amor, volta pra mim Estarei te esperando, de braços abertos, meu benzinho Se você ainda me ama, meu amor, volta pra mim Estarei te esperando, de braços abertos, meu benzinho Pra te amar, pra te amar, oh, oh Pra te amar, só te amar, meu amor Pra te amar, pra te amar, oh, oh Pra te amar, só te amar, meu amor Pra te amar, oh, 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 oh Pra te amar, oh, 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 oh Pra te amar, oh, 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 oh Vem ver, vem curtir o melhor som Vem dançar com os DJs, que agita o povão Esse é o som, que bate forte no seu coração Vem dançar, tudo remix é a nova sensação DJ Lão e DJ Adriano Guimarães DJ Alessandro, são os DJs, que agita o povão Vem ver, vem ver, vem curtir o melhor som Vem dançar com os DJs, que agita o povão Esse é o som, que bate forte no seu coração Vem dançar, tudo remix é a nova sensação Vem dançar e agita o conteúdo remix É um show de som pra você curtir Mulher, tu é a dona do meu coração Mulher, tu é a dona do meu coração E eu quero estar contigo ao som Carraça o povão Vem ver, vem curtir o melhor som Vem dançar com os DJs, que agita o povão Esse é o som, que bate forte no seu coração Vem dançar, tudo remix é a nova sensação DJ Lão e DJ Adriano Guimarães DJ Alessandro, são os DJs, que agita o povão DJ Lão e DJ Adriano Guimarães DJ Alessandro, são os DJs, que agita o povão Vem ver, vem curtir o melhor som Vem dançar com os DJs, que agita o povão Esse é o som, que bate forte no seu coração Vem dançar, tudo remix é a nova sensação Vem dançar e agita o povão Vem dançar e agita o povão do remix É um show de som pra você curtir Mulher, tu é a dona do meu coração E eu quero estar contigo, que agita o povão Vem ver, vem curtir o melhor som Vem dançar com os DJs, que agita o povão Esse é o som, que bate forte no seu coração Vem dançar, tudo remix é a nova sensação DJ Lão e DJ Adriano Guimarães DJ Alessandro, são os DJs, que agita o povão DJ Lão e DJ Adriano Guimarães DJ Alessandro, são os DJs, que agita o povão Música Eu caminho pelas ruas A procura de alguém pra conversar Encontrei com uma amiga E comecei a desabafar Ela é muito inteligente E me entende E sabe que eu vivo a chorar Por o amor de uma mulher Que me deixou apagar Minha vida está tão triste Não sei mais o que fazer Se ela não voltar Eu sei que vou enlouquecer Amiga, me ajude Corre e vai falar com ela Fale que eu a amo E que eu não sei viver sem ela Minha vida está tão triste Não sei mais o que fazer Se ela não voltar Eu sei que vou enlouquecer Amiga, me ajude Corre e vai falar com ela Fale que eu a amo E que eu não sei viver sem ela Amor da minha vida Não posso acreditar que acabou O nosso amor era tão lindo Você é minha vida É tudo que um dia eu sonhei O nosso amor era tão lindo Amor da minha vida Não posso acreditar que acabou O nosso amor era tão lindo Você é minha vida É tudo que um dia eu sonhei O nosso amor era tão lindo Além dos teclados Ou agasta, pobre Eu caminho pelas ruas A procura de alguém pra conversar Encontrei com uma amiga E comecei a desabafar Ela é muito inteligente E me entende E sabe que eu vivo a chorar Por o amor de uma mulher Que me deixou apagar Minha vida está tão triste Não sei mais o que fazer Se ela não voltar Eu sei que vou enlouquecer Amiga, me ajude Corre e vai falar com ela Fale que eu a amo E que eu não sei viver sem ela Minha vida está tão triste Não sei mais o que fazer Se ela não voltar Eu sei que vou enlouquecer Amiga, me ajude Corre e vai falar com ela Fale que eu a amo E que eu não sei viver sem ela Amor da minha vida, não posso acreditar que acabou O nosso amor era tão lindo, você é minha vida É tudo que um dia eu sonhei O nosso amor era tão lindo, amor da minha vida Não posso acreditar que acabou O nosso amor era tão lindo, você é minha vida É tudo que um dia eu sonhei O nosso amor era tão lindo, amor da minha vida Não posso acreditar que acabou O nosso amor era tão lindo, você é minha vida É tudo que um dia eu sonhei O nosso amor era tão lindo O nosso amor era tão lindo, você é minha vida O nosso amor era tão lindo, você é minha vida O swing dessa batida é muito envolvente, eu quero dançar Eu chamo a morena mais linda pra dançar comigo até o som raiar O swing dessa batida é muito envolvente, eu quero dançar Eu chamo a morena mais linda pra dançar comigo até o som raiar Essa festa tá legal Todo mundo em alto astral O DJ está comandando, agitando a galera só na moral Essa festa tá legal Todo mundo em alto astral O DJ está comandando, agitando a galera só na moral Menina venha pra cá, só bebendo o palco pode rebolar Vai mexendo gostoso, balança, mudinha me faz delirar Menina venha pra cá, só bebendo o palco pode rebolar Vai mexendo gostoso, balança, mudinha me faz delirar O swing dessa batida é muito envolvente, eu quero dançar Eu chamo a morena mais linda pra dançar comigo até o som raiar O swing dessa batida é muito envolvente, eu quero dançar Eu chamo a morena mais linda pra dançar comigo até o som raiar Essa festa tá legal Todo mundo em alto astral O DJ está comandando, agitando a galera só na moral Essa festa tá legal Todo mundo em alto astral O DJ está comandando, agitando a galera só na moral Menina venha pra cá, só bebendo o palco pode rebolar Vai mexendo gostoso, balança, mudinha me faz delirar Menina venha pra cá, só bebendo o palco pode rebolar Vai mexendo gostoso, balança, mudinha me faz delirar Menina venha pra cá, só bebendo o palco pode rebolar Vai mexendo gostoso, balança, mudinha me faz delirar Vai mexendo gostoso, balança, mudinha me faz delirar Vai mexendo gostoso, balança, mudinha me faz delirar Estou tentando te esquecer, mas não consigo Sinta a falta dos teus beijos, teu sorriso Porque você, amor, virou meu vício Como eu posso te esquecer? Estou tentando te esquecer, mas não consigo Sinta a falta dos teus beijos, teu sorriso Porque você, amor, virou meu vício Como eu posso te esquecer? Meu bem, volta pra mim, preciso do seu calor Vamos recomeçar de novo o nosso amor Meu bem, volta pra mim, preciso do seu calor Vamos recomeçar de novo o nosso amor Será que você já me esqueceu? Por que não liga mais pra mim, amor? Será que ainda me quer ou não tá mais a mim? Amor igual ao meu, jamais vai encontrar Meu bem, volta pra mim, preciso do seu calor Vamos recomeçar de novo o nosso amor Meu bem, volta pra mim, preciso do seu calor Vamos recomeçar de novo o nosso amor Será que você já me esqueceu? Por que não liga mais pra mim, amor? Será que ainda me quer ou não tá mais a mim? Amor igual ao meu, jamais vai encontrar Olha, amor Como estou sofrendo A saudade No peito tá doendo Olha, amor Como estou sofrendo A saudade No peito tá doendo Meu bem, volta pra mim, preciso do seu calor Vamos recomeçar de novo o nosso amor Meu bem, volta pra mim, preciso do seu calor Vamos recomeçar de novo o nosso amor Meu bem, volta pra mim, meu bem, volta pra mim, preciso do seu calor Vamos recomeçar de novo o nosso amor Vamos recomeçar de novo o nosso amor Meu bem, volta pra mim, preciso do seu calor Vamos recomeçar de novo o nosso amor Vamos recomeçar de novo o nosso amor Vem minha gatinha vem dançar comigo, o show já começou No meio do salão tá todo mundo dançando, é nessa onda que eu vou Vem minha gatinha vem dançar comigo, o show já começou No meio do salão tá todo mundo dançando, é nessa onda que eu vou Vou dançar a garradinha com meu amor, vou dançar a garradinha com meu amor Seguindo esse ritmo que eu me tenho envolvente eu quero balançar Vou dançar a garradinha com meu amor, vou dançar a garradinha com meu amor Seguindo esse ritmo que eu me tenho envolvente eu quero balançar Vem minha gatinha vem dançar comigo até amanhecer Todo mundo tá curtindo essa festa mesmo pra valer Vem minha gatinha vem dançar comigo, o show já começou No meio do salão tá todo mundo dançando, é nessa onda que eu vou Vem minha gatinha vem dançar comigo, o show já começou No meio do salão tá todo mundo dançando, é nessa onda que eu vou Vou dançar a garradinha com meu amor, vou dançar a garradinha com meu amor Seguindo esse ritmo que eu me tenho envolvente eu quero balançar Vou dançar a garradinha com meu amor, vou dançar a garradinha com meu amor Seguindo esse ritmo que eu me tenho envolvente eu quero balançar Oi, 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 oi Vem minha gatinha vem dançar comigo até amanhecer Todo mundo tá curtindo essa festa mesmo pra valer Oi, 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 oi Vem minha gatinha vem dançar comigo até amanhecer Todo mundo tá curtindo essa festa, mas não pra valer Música Eu sem você vivo a vaga, sem rumo e perdido A te procurar, perco sentido, vivo a chorar Coração partido, não sei se vou suportar É demais pra mim, tanta solidão sem fim Meu amor, volte pra mim, é demais pra mim Tanta solidão sem fim, a espera de você Meu amor, volte pra mim Eu sem você vivo a vaga Sem rumo e perdido, a te procurar Perco sentido, vivo a chorar Coração partido, não sei se vou suportar É demais pra mim, é demais pra mim Meu amor, volte pra mim É demais pra mim, é demais pra mim A espera de você Meu amor, volte pra mim Música 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 O amor que eu sinto por você É tão forte, é tão forte, é tão forte Música 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 O amor que eu sinto por você É tão forte que nunca vai acabar Eu só sei que minha vida é você Meu amor eu nasci só pra te amar Pra te amar, pra te amar Meu amor você é tudo pra mim Tenho tanto medo de te perder Se isso acontecer eu sei que vou sofrer Nunca me deixe, meu amor Não há nesse mundo alguém que te ama como eu Tenho tanto medo de te perder Se isso acontecer eu sei que vou sofrer Nunca me deixe, meu amor Não há nesse mundo alguém que te ama como eu Nunca me deixe, meu amor Sofri demais quando você me deixou Meu coração quase que não suportou A dor de ter perdido você E saber que nunca mais vou te ver Como eu sofri e quase morri de amor Eu já sei que você Já encontrou uma nova paixão Mas o amor que eu te dei Sei que ninguém vai te dar e você vai se empolgar E perdeu um grande amor Porque não soube dar valor Como eu te amei Ninguém vai te amar Então você vai se focar E perdeu um grande amor Porque não soube dar valor Como eu te amei Ninguém vai te amar Então você vai se focar Sofri demais quando você me deixou Meu coração quase que não suportou A dor de ter perdido você E saber que nunca mais vou te ver Como eu sofri e quase morri de amor Eu já sei E você Já encontrou uma nova paixão Mas o amor que eu te dei Sei que ninguém vai te dar e você vai se empolgar E perdeu um grande amor Porque não soube dar valor Como eu te amei Ninguém vai te amar Então você vai se focar E perdeu um grande amor Porque não soube dar valor Porque não soube dar valor Como eu te amei Ninguém vai te amar Então você vai se focar E perdeu um grande amor Porque não soube dar valor Como eu te amei Ninguém vai te amar Então você vai se focar Não sei por que você não se rende ao meu amor de uma vez Deixa eu te fazer feliz Deixa eu te fazer feliz Você sempre está tão linda Fica difícil resistir Tanta beleza Baby Vem pra mim Baby Vem pra mim Baby Me dê só uma chance Baby Baby Toda vez que eu te vejo Meu coração bate mais forte Você me deixa louco Baby Nesse mundo eu sei não há Um homem pra te amar mais do que eu Sou eu Sou eu o seu amor Baby Vem pra mim Baby Vem pra mim Baby Me dê só uma chance Baby Vem pra mim Baby Vem pra mim Baby Que o futuro nos espera Baby Além dos tempos Além dos tempos Sou eu a graça Pra mim Não sei por que você não se rende ao meu amor de uma vez Deixa eu te fazer feliz Baby Você sempre está tão linda Fica difícil resistir Tanta beleza Baby Vem pra mim Baby Vem pra mim Baby Me dê só uma chance Baby Toda vez que eu te vejo Meu coração bate mais forte Você me deixa louco Você me deixa louco Nesse mundo eu sei não há Um homem pra te amar mais do que eu Sou eu o seu amor Baby Vem pra mim Baby Vem pra mim Baby Me dê só uma chance Baby Vem pra mim Baby Vem pra mim 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 Não sei por que insisto tanto nesse amor Essa menina só me quer pra fazer amor Será que ela não percebe que eu estou apaixonado? E que ela quer o tempo todo do meu lado Mas ela não quer, ela não quer E isso dói, como dói Depois da cama me manda embora Me usa, depois joga fora Mas ela não quer, ela não quer E isso dói, como dói Depois da cama me manda embora Me usa, depois joga fora E eu não quero assim Eu quero ter o seu amor Quero ter o seu amor pra mim Você é minha paixão Sem você estou perdido Meu amor, estou na solidão E eu não quero assim Eu quero ter o seu amor Eu quero ter o seu amor pra mim Você é minha paixão Sem você estou perdido Meu amor, estou na solidão Não sei por que insisto tanto nesse amor Essa menina só me quer Essa menina só me quer pra fazer amor Será que ela não percebe que eu estou apaixonado? E que ela quer o tempo todo do meu lado Mas ela não quer, ela não quer Isso dói, como dói Depois da cama me manda embora Me usa, depois joga fora E eu não quero assim Eu quero ter o seu amor Eu quero ter o seu amor pra mim Você é minha paixão Sem você estou perdido Meu amor, estou na solidão E eu não quero assim Eu quero ter o seu amor Eu quero ter o seu amor pra mim Você é minha paixão Sem você estou perdido Meu amor, estou na solidão E eu não quero assim Eu quero ter o seu amor Eu quero ter o seu amor pra mim Você é minha paixão Sem você estou perdido Meu amor, estou na solidão Você era uma menina E pra mim assim não tava Te achava nova, boba E não ia dar Agora que cresceu Eu não me canso de te olhar Você está tão linda E eu quero te namorar É, vem pra mim Esqueço o que passou E agora vem me amar É, vem pra mim Vem pra mim Estou correndo atrás Meu amor pra te reconquistar É, eu vou Caçar com o som da terra negra Com o gigante do Tocantins Eu vou me estar De, 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 de... Com som cordeira negra detonar Você era uma menina e pra mim assim não dava Te achava nova, boba e não ia dar Agora que cresceu eu não me canso de te olhar Você está tão linda e eu quero te namorar É, vem pra mim, vem pra mim Esqueço o que passou e agora vem me amar É, vem pra mim, vem pra mim Estou correndo atrás meu amor pra te reconquistar É, eu vou dançar com som cordeira negra Com o gigante do toca-te di seu povo está De d haltem, a comandar com as melhores mixagens Com som cordeira negra detonar Eu vou dançar com o som da terra negra Com o gigante do Tocantins eu vou estar De jenhar a comandar com as melhores mixagens Com o som da terra negra detonar Hoje sinto a falta dos meus beijos Há tempos não te vejo, quero você só pra mim Por mais que o tempo passe eu não consigo Tirar você do peito, você está cicatrizado em mim Hoje nós estamos separados Mas vou ficar aqui esperando por teu amor Quando me verás, quando vou te ver Oh meu amor, me diga onde tu estás Quando vou te ver, quando me verás Oh meu amor, ai ai, onde andarás? Onde estás, onde estás, por onde anda essa mulher? Pelo menos telefona, te quero outra vez Onde estás, onde estás, por onde anda essa mulher? Pelo menos telefona, te quero outra vez Onde estás, onde estás, por onde anda essa mulher? Pelo menos telefona, quero você outra vez Hoje sinto a falta dos meus beijos Hoje sinto a falta dos meus beijos Eu quero você só pra mim Por mais que o tempo passe eu não consigo Tirar você do peito, você está cicatrizado em mim Hoje nós estamos separados Mas vou ficar aqui esperando por teu amor Quando me verás, quando vou te ver Oh meu amor, me diga onde tu estás Quando vou te ver, quando me verás Oh meu amor, ai ai, onde andarás? Onde estás, onde estás, por onde anda essa mulher? Pelo menos telefona, te quero outra vez Onde estás, onde estás, por onde anda essa mulher? Pelo menos telefona, te quero outra vez Onde estás, onde estás, por onde anda essa mulher? Pelo menos tá na tona, quero você outra vez Eu não sei se vou me acostumar nunca sem você Eu não sei se vou suportar a toda solidão Se você não voltar, o que eu vou fazer, o que será de mim? Até fiquei com outras pra tentar te esquecer, mas não consegui Só tenho você No meu pensamento Meu bem, volta logo Próximo de mim Porque eu só gosto de você, só presta com você Tudo, tudo que eu faço Porque eu só gosto de você, só presta com você Tudo que eu faço, só tenho você Ah, 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 ah O meu pensamento Ah, ah, ah Eu me mando ao lado Eu não sei se vou me acostumar nunca sem você Eu não sei se vou suportar a toda solidão Se você não voltar, o que eu vou fazer, o que será de mim? Até fiquei com outras pra tentar te esquecer, mas não consegui Eu não sei se vou suportar a toda solidão Eu não sei se vou suportar a toda solidão Porque eu só gosto de você, só presta com você Tudo, tudo que eu faço Porque eu só gosto de você, só presta com você Tudo que eu faço, só tenho você Ah, 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 ah No meu pensamento Ah, ah, ah Eu me mando ao lado Feito uma miragem Fez meus olhos se iludirem com você Achei que era diferente Mas eu era não, vivi uma bobeira Uma novela, uma ficção de amor Outra vez você apareceu E nenhuma explicação me deu Chega e diz que sou teu homem Logo depois some Me fala quando vai voltar E me deixa naquela tensão Sufocando o meu coração Fico aqui desesperado Me sinto desprezado E acho que não vou aguentar Se você me amou Não conseguiu provar Pois quando você some Não te encontro em nenhum lugar Feito uma miragem Fez meus olhos se iludirem com você Achei que era diferente Mas eu era não, vivi uma bobeira Uma novela, uma ficção de amor Minha miragem só me faz acreditar No sonho que aos poucos vai se transformando Em um pesadelo que me faz aceitar E hoje eu te odeio e nunca mais vou te amar Se você me amou Não conseguiu provar Pois quando você some Não te encontro em nenhum lugar Feito uma miragem Fez meus olhos se iludirem com você Achei que era diferente Mas eu era não, vivi uma bobeira Uma novela, uma ficção de amor Minha miragem só me faz acreditar no sonho E aos poucos vai se transformando Em um pesadelo que me faz aceitar E hoje eu te odeio e nunca mais vou te amar